Olá, criptomaníacos! O vídeo de hoje é sobre falsidade e como pessoas gostam de se enganar. Vamos iniciar falando sobre Craig Wright, o falso Satoshi Nakamoto, que entrou com pedido de direitos autorais sobre o código do Bitcoin e sobre o whitepaper original. E a Shitcoin, que ele faz parte, subiu 200% no mercado. Falaremos também sobre a FX Trading, uma empresa que muitas pessoas desconfiam ser pirâmide e que agora teve suas operações suspensas no Brasil. E por último, vamos falar sobre o Facebook, aquela empresa que defende regulamentações socialistas nos Estados Unidos, mas que na hora de abrir sua empresa de criptoativos, escolheu a Suíça, um dos países com leis mais liberais para as criptomoedas. Antes de começar, eu preciso da ajuda de vocês, criptomaníacos. Coloquei na descrição um link para uma pesquisa de satisfação quanto aos nossos serviços, os serviços da Criptomaníacos, tanto aqui no canal quanto lá na nossa plataforma de serviços. Então, por favor, preencha rapidinho aqui, é uma pesquisa bem rápida e que vai nos ajudar a oferecer um serviço ainda melhor para você. E um último recado, saiu hoje o resultado da nossa sexta semana no grupo de sinais. Foram 15 sinais enviados na semana e a gente teve 11 acertos de 15, tá? O lucro vai depender, obviamente, da estratégia de cada cliente na hora de vender, né? Você escolhe o alvo que você vai vender e qual sinal você vai entrar ou não. Mas pegando aqui o caso do cliente que entrou nos 15 sinais com o mesmo valor e saiu sempre no alvo 3, ele saiu dessa semana com um lucro de 2,27%. Um lucro excelente para uma semana de operação. E a gente espera manter esse mesmo desempenho daqui para frente. Cada semana que passa, a gente evolui mais nas estratégias para conseguir retornos positivos. Se quiser fazer parte do nosso grupo de sinais, grupo VIP, e também de serviços como tutoriais, análises gráficas e notícias diárias, basta acessar o link do nosso site aqui na descrição, www.criptomaniacos.io. Bom, a maioria das pessoas do mercado de criptomoedas conhece o Craig Wright. Craig Wright era um dos nomes importantes ali do projeto da Bitcoin Cash. E a Bitcoin Cash sofreu um fork, como a gente sabe, dividindo em duas partes. Uma foi o Bitcoin ABC e a outra foi o Bitcoin SV. E o Craig Wright é o responsável por esse projeto, por esse fork, Bitcoin SV. E ele diz ser o verdadeiro Satoshi Nakamoto. Então, que o projeto dele é o verdadeiro Bitcoin. Obviamente, essa alegação é ridícula, porque ele não apresenta provas concretas quanto a isso, mas ele sempre fica tentando inflar o ego dele e convencer pessoas de que ele realmente é o Satoshi. Como a estratégia dele não estava funcionando e a shitcoin dele estava sendo expulsa de diversas exchanges, ele resolveu apelar um pouquinho mais. Agora, pedindo direitos autorais sobre o código do Bitcoin e sobre o white paper original. Isso não muda absolutamente nada, porque qualquer um pode pedir direitos autorais sobre qualquer coisa. Você faz esse pedido e esse pedido fica registrado. E agora outra pessoa pode entrar lá também com o pedido e isso vai ficar registrado da mesma forma. Não altera nada. Mas serve para uma pessoa golpista como o Craig Wright colocar isso no site dele, passar essas informações para outras pessoas. E pessoas inocentemente, pessoas principalmente que confiam no Estado, vão ler aquela informação de que existe um registro do Craig Wright pedindo direitos autorais e vão confiar que ele realmente é Satoshi Nakamoto ou que a criptomoeda dele é realmente o Bitcoin oficial. Então, para ele, para o que ele faz no dia a dia, isso é muito válido, porque ele convence pessoas de que ele realmente é quem não é. É muito simples ele convencer a todos nós de que ele é realmente Satoshi Nakamoto. Basta ele pegar lá a carteira original que está lotada de bitcoins, que foi a carteira do Satoshi Nakamoto que nunca foi mexida, e mover a carteira. Pega um pouquinho de Bitcoin e transfere para uma outra carteira. Assim ele vai provar que é ele que tem a posse daquela carteira original de Satoshi Nakamoto. Obviamente ele não vai fazer isso porque ele não é o Satoshi. Mas ele vai continuar usando desculpas e argumentos totalmente infundados para afirmar que ele é quem não é. Mas você não precisa de nada disso para ter certeza que ele não é o Satoshi Nakamoto. O principal ponto é que o Craig Wright é contra o anonimato. Ele, inclusive, usa esse argumento contra o anonimato na última declaração que ele deu à CoinDesk. Ele fala que o Bitcoin original é uma pedra imutável e que, portanto, todos esses avanços que estão tendo na rede do Bitcoin são inválidos porque eles estão ajudando pessoas a se tornarem anônimas e que isso influenciaria na criminalidade. As pessoas estariam lavando dinheiro, cometendo crimes, que não é a ideia do Bitcoin. Então olha como ele associa anonimato à criminalidade. Enquanto que na visão do Satoshi Nakamoto, isso é completamente ao contrário. Ele se manteve anônimo justamente para não sofrer violência do Estado. Porque na hora que o governo soubesse quem é Satoshi Nakamoto, ele iria para cima do cara. Iria prender o cara, multar o cara, forçar ele a destruir o código do Bitcoin. Enfim, vários problemas aconteceriam com essa pessoa, que seria agredida pelo Estado. É por isso que o Satoshi é anônimo e sempre se manteve assim e sempre vai se manter assim. É uma questão de não poder ser atacado pelo Estado. O Satoshi Nakamoto valorizava o anonimato como forma de defesa do indivíduo, que é o oposto do que faz o Craig Wright, que defende que o governo saiba quem são as pessoas, as pessoas sejam obrigadas a colocar o rosto, porque caso contrário, elas são criminosas. Então notem que não existe nada em comum entre as duas figuras. Mas o pior dessa história não é um maluco como o Craig Wright afirmar que é Satoshi Nakamoto ou pedir direitos autorais. O pior são investidores colocando dinheiro na shitcoin dele por causa disso. Qual é o motivo das pessoas fazerem isso? Elas realmente acreditam que ele é Satoshi Nakamoto ou que esse direito autoral que ele está pedindo ali muda alguma coisa com relação ao Bitcoin? E o seu voto é o seu dinheiro. Você incentiva esse tipo de fraude na hora que você pega o seu dinheiro e compra essa shitcoin, esse Bitcoin Cash SV, que esse cara provavelmente está ganhando muito dinheiro, né? Porque ele deve ter várias moedas dessas, então valoriza e se está deixando um cara como esse milionário e mais influente do que já é. Então é totalmente errado. Evite colocar dinheiro em projetos como esse. Falando em dinheiro mal investido, a tal da FX Trading, que muita gente já vem me perguntar, acabou de ser suspensa pela CVM. Não pode mais operar no Brasil. Então todo mundo que colocou dinheiro nessa empresa pode acabar se dando mal. E não adianta eu ficar aqui alertando todo vídeo a mesma coisa. Não caia no canto da sereia. Desconfie de empresas que oferecem rendimento fixo ou rendimento positivo todo mês. Isso não existe com criptomoedas. É um mercado extremamente volátil e de vez em quando você vai perder dinheiro investindo. Não tem jeito. Mesmo com uma empresa gerenciando seus recursos, isso vai acontecer eventualmente. Não tem como fugir. Então, empresas que oferecem 5% ao mês, 3% ao mês, isso tudo é canto da sereia para atrair bobo. Mesmo se você não perder dinheiro, você vai acabar envolvendo outras pessoas no golpe e elas vão perder dinheiro. Então é uma coisa muito chata, muito complicada. Evite entrar nisso, sabe? Faça uma avaliação, solicite dados da empresa. É necessário ter transparência. Elas precisam ter auditoria externa. Se uma empresa não tem auditoria externa e pede o seu dinheiro, faz a custódia do seu dinheiro, desconfie. Não coloque o dinheiro cegamente dentro dessa empresa. Por último, vamos falar sobre o Facebook. Como vocês sabem, o Facebook está muito interessado em criar uma criptomoeda própria. E para isso, eles precisam registrar uma empresa para tocar esse projeto, que é o projeto Libra. Até aí, tudo bem. Mas, de repente, surge a notícia de que eles não vão registrar essa empresa nos Estados Unidos, e sim na Suíça. Ué, por que o Facebook está fazendo isso? Vamos pensar bem. O Facebook é uma empresa americana e o seu fundador, Mark Zuckerberg, além de colaborar com o Senado, defende a regulamentação estatal sobre o mercado. Regulamentações bem socialistas, por sinal. Inclusive, a maior parte das doações do Facebook são para o Partido Democrata, que é o partido de esquerda lá dos Estados Unidos. Ou seja, ele defende mesmo um Estado grande e poderoso intervindo no mercado. Por que, então, na hora de registrar a sua empresa de criptomoedas, ele não fez isso nos Estados Unidos, sob essa regulamentação pesada que ele defende? Por que ele está fugindo para a Suíça, onde as leis são muito livres? É um país liberal com relação às criptomoedas. Ele não está sendo contraditório? Se ele defende as garras do Estado em cima dos empresários americanos, por que ele não atua sob essas regras? Por que ele está fugindo lá para a Suíça? O motivo dessa hipocrisia é bem simples. E é o mesmo que leva outros bilionários ao redor do mundo a serem socialistas. Porque o socialismo funciona como defesa para quem tem muito dinheiro. Imagine um pequeno empreendedor tentando competir com o Facebook. Se ele tem total liberdade de tentar, de buscar coisas diferentes, não existe regulamentação que impeça ele de tentar fazer algo novo, ele vai crescer se ele for bom. Agora, se existir uma regulamentação bem pesada, e também uma carga tributária muito forte, é muito difícil que esse pequeno empreendedor consiga prosperar. Então imagine que o Facebook está aqui. E esse novo empreendedor está aqui. O que o Facebook quer? Ele quer que exista uma regulamentação aqui. Só aqui. Porque isso impede que todo mundo que está aqui embaixo consiga crescer. Enquanto que ele que está aqui não liga a mínima para isso. Mesma coisa com relação à carga tributária. Se você coloca uma carga tributária pesadíssima no mercado, aqueles que já estão na liderança do mercado, e já têm muito dinheiro, não estão nem se importando. Já o pequeno empresário não consegue crescer com uma carga tributária que sufoca ele. É isso que explica por que a gente tem tanta gente rica que é socialista. E que defende impostos sobre os mais ricos. Exatamente. Você vai ver aí Bill Gates e outros bilionários defendendo impostos sobre os mais ricos. Por quê? Porque ele é um nível de rico que não liga mais se tiver que perder 30% ou 40% de bilhões de dólares. Agora, 30%, 40% em cima de alguém que tem 2 milhões, 3 milhões de dólares, é muita coisa. Esse cara não consegue crescer, porque ele vai ser sufocado pelo Estado. Então a regulamentação serve para quê? Para matar a competição. Para manter as coisas como elas estão. Então, obviamente, aqueles que são bilionários e são líderes de mercado vão defender a regulamentação, vão defender que tudo continue da forma que está. No final, você vai ter vários empresários nos Estados Unidos que estão começando e que vão ser sufocados por essa regulamentação pesada do governo americano, enquanto que bilionários como o Mark Zuckerberg simplesmente pegam uma empresa dos Estados Unidos, mandam para a Suíça, cria lá, faz tudo lá com a regra totalmente liberal, e depois domina o mercado americano novamente. Então, quem tem muito dinheiro consegue fazer esse tipo de movimento. Sai de um país, vai para outro, cria uma empresa aqui, outra ali. Mas e o pequeno empresário? E o seu Zé da padaria, que não consegue sair dos Estados Unidos? Ele não. Ele não consegue crescer. Ele sofre todas as regras que o Mark Zuckerberg e o Facebook conseguem escapar. Socialismo e regulamentação para os outros e liberalismo para mim. É assim que funciona. Sempre que alguma pessoa ou empresa pedir por regulamentação, desconfie. É gente muito esperta querendo continuar no controle do mercado e quem vai pagar por isso no final é você, porque vai ficar sem concorrência, o preço vai subir e a qualidade vai cair. Quer ver um exemplo bem fácil de entender? A gente está nessa moda agora de patinete nas grandes cidades. Você vai no Rio de Janeiro, São Paulo e basta andar em qualquer esquina e tem um patinete largado lá. É uma empresa como a Green, a Yellow e outras do tipo que colocam o patinete lá. Você, com o aplicativo, consegue liberar o uso daquele patinete, usa quanto tempo quiser e deixa em outro local para que outro usuário possa pegar. É uma coisa maravilhosa porque reduz o custo de transporte, reduz a burocracia, reduz o trânsito nas grandes cidades, tudo perfeito. Mas sabe o que vai acontecer? Um belo dia alguém vai tomar um tombo. Alguém vai cair do patinete. E vai ser nessa hora que vai surgir o primeiro verme, o primeiro parasita estatal apontar e falar precisamos regulamentar os patinetes. Olhem aí o perigo, as pessoas estão se machucando. E a pergunta que você tem que fazer nessa hora é se eu regulamentar o patinete, as pessoas vão parar de cair de patinete? Claro que não. Mas agora o Estado tem uma desculpa para multar tanto os que caem quanto os que não caem por que a cor do capacete está diferente, por que você estava andando a 12 km por hora e não a 10 km por hora, ou por qualquer outra coisa aleatória, qualquer coisa absurda do tipo. Pronto, o Estado conseguiu o que queria. Agora ele tem uma arrequedação maior, ele multa você e todo mundo continua caindo de patinete do mesmo jeito. A partir desse momento, todos nós nos tornamos criminosos porque estamos com a capacete na cor errada ou porque estamos na velocidade errada, mesmo se não existir nenhuma vítima. Você saiu do patinete do ponto A para o ponto B, mas você foi criminoso. Por quê? Porque o capacete não era vermelho, era azul ou qualquer coisa do tipo. O resultado da regulamentação é que agora as empresas serão obrigadas a fornecer um capacete, a pintar a rua em determinada cor, a fazer várias coisas que antes não eram necessárias. E isso gera um custo. E sabe quem vai pagar esse custo? Sim, você, o trouxa que lutou por regulamentação. Você vai continuar caindo, mas agora você cai e ainda paga a multa por vários motivos aleatórios que não vão te impedir de cair. Para piorar, esses altos custos inviabilizam que novas empresas entrem no mercado. Então, se o seu Zé quer entrar nesse mercado de patinete para concorrer com as empresas que existem, ele não consegue, porque agora o custo é mais alto, então ele não tem como entrar e as empresas que já estão estabelecidas no mercado se mantêm sozinhas nesse mercado. Eu expliquei um pouco sobre isso lá naquele vídeo sobre a criação do cartão de crédito. Vou colocar aqui em cima para vocês. Onde a Diners Club, que foi a empresa que criou o cartão de crédito, de forma a gerar adoção, pegou correspondência, cartas, colocou ali cartões pré-pagos com 500 dólares e enviou para milhares de clientes de uma pequena cidade lá na Flórida, nos Estados Unidos. Enviou pelo correio mesmo. As pessoas recebiam ali com 500 dólares e começavam a usar dentro do comércio. Foi assim que a adoção foi gerada. E logo depois, alguns anos depois disso, o governo americano fez o quê? Regulamentou o mercado e proibiu que empresas enviassem cartões pelos correios para clientes que não solicitaram esses cartões. E o que aconteceu a partir daí? O mercado ficou travado em duas grandes empresas, Visa e Mastercard. Não tinha entrada para outras empresas, porque qualquer empresa pequena que quisesse repetir aquilo que foi feito pelo Diners Club não poderia mais, porque o Estado proibia por meio de regulamentação. Novamente, regulamentação matando concorrência, botando dinheiro somente nas mãos dos mais ricos. É por isso que os mais ricos defendem regulamentação, defendem o Estado grande, defendem o socialismo. E você aí pequeno não seja socialista. Você quer crescer, você quer ter liberdade de empreender, de ter novas ideias, de tentar algo inovador, como a Diners Club fez lá atrás. Você não quer ser podado agora, depois que essas empresas tiveram liberdade para crescer, para agir, para se desenvolver, porque isso não é justo. Então, defenda a liberdade para todos, inclusive para você. Jamais troque a sua liberdade ou a liberdade dos outros por uma falsa segurança. O Estado sempre vai querer te convencer de que tudo é perigoso. As pessoas caem de patinete. Mesmo se for um caso a cada um milhão de casos, ele vai pegar aquele caso do patinete, a pessoa que caiu, fazer um drama em cima daquilo para regulamentar o mercado. Caiu um avião, caiu um a cada 10 milhões. Vão usar esse ponto para criar mais regulamentações e mais regras. Ah, alguém morreu com arma de fogo. Eles vão pegar esse caso para proibir que você tenha arma de fogo. E é assim que, pouco a pouco, o Estado vai crescendo, vai tomando controle de tudo que existe. Você vai ficando menor, menor, menor. O indivíduo desaparece e o Estado é quem controla tudo. Um criminoso não vai deixar de agir como criminoso porque algo está escrito no papel. Ele já não segue lei. Então o cara que anda igual um alucinado de patinete vai continuar andando igual um alucinado de patinete. A pessoa que usa arma para matar outro vai continuar usando arma para matar outro. Proibido ou não. E você aí que faria o uso correto dessas ferramentas é quem será punido e multado, mesmo sendo inocente. Eu espero que esse caso do Facebook deixe evidente para você o tamanho da hipocrisia de quem defende regulamentação, de quem defende a esquerda. O Facebook devia abrir sua empresinha nos Estados Unidos, mas ele resolveu migrar para um país liberal, com regras totalmente liberais com relação a criptomoedas, que é a Suíça. Então, desconfie. Como eu estou falando, a intenção desse pessoal é muito perversa. Eles querem regulamentação que não vai se aplicar para eles, e sim para quem é pequeno, para quem está começando, para quem precisa desenvolver novas ideias e ter liberdade para isso. Eu agradeço a vocês que acompanharam até aqui. Por favor, preenchem a nossa pesquisa de satisfação que está na descrição, e também acessem o nosso site e nossas redes sociais. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima. Se inscreva no canal, deixe o seu like e entre nas redes sociais do Criptomaniacos.